Vem que vai começar a festa Quero todo mundo no salão Abre o coração e vem Nós vamos fazer você dançar Vai lá, vou dobrar Juntos nessa mesma vidação Aí vem, vem Vai começar a festa Eu quero todo mundo no salão Abre o coração e vem Nós vamos fazer você dançar Vai lá, vou dobrar Juntos nessa mesma vibração E contagiar o mundo inteiro O salão vai ter um pouco Deixe aceitar Deus Você vai roubar Não tenha medo Não há tantos vacíos É possível ser feliz Deus assuntiu É bom demais Para o Senhor e o rapaz Deixa fluir toda emoção Que deliciosa diversão Pois desejar Sou que dançar Faz bem da mente e coração E dançar Um dia Eu amo demais Para o Senhor e o rapaz Deixa fluir toda emoção E tem medo Que deliciosa diversão Que deliciosa diversão Você desejar Sou que dançar Faz bem da mente e coração